E após vazamento das fotos do novo HB20 2023, Hyundai divulga as fotos oficiais de versões acima das fotos vazadas, a se julgar pelos faróis que possuem aqui assinatura em LED e também com rodas de liga leve, mais sofisticadas que as versões apresentadas nas fotos de vazamento que estou mostrando para vocês. E podemos notar que ele entregará um novo farol do tipo projetor, também temos aqui um novo posicionamento do farol de neblina e uma espécie de seta abaixo do farol aqui em dois níveis. Comenta aqui o que você acha, se é seta ou outro tipo de iluminação aqui do carro. Também já podemos identificar novos desenhos de rodas de liga leve, aqui em duas versões representadas nas fotos oficiais do novo HB20 2023. E outra novidade é que as lanternas traseiras contarão com assinatura em LED, acredito eu que somente para as versões topo de linha, assim como acontece com as versões do Onix que entrega somente LED nas lanternas traseiras da versão Premier topo de linha. E ainda falando das lanternas, você pode notar que ela vai ser agora integrais de um lado ao outro do carro, mas funcionais mesmo somente nas laterais. E pelas fotos oficiais, arrisco a dizer também que a luz de ré ficará posicionada na parte inferior dos para-soques traseiros. Além disso, sabemos que contará com painel agora 100% digital, conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Falando de motorização, atualmente era equipado com motorização 1.0 aspirado de 80 cavalos e também com motor 1.0 turbo TGDI de 120 cavalos, que não deve sofrer alterações significativas na linha 2023. Pergunta a você, atualmente o HB20 2022 é vendido na versão de entrada por R$ 72 mil preço sugerido e chega na versão Platinum Plus por R$ 106.190 topo de linha. Quanto que você acha que agora a versão 2023 chegará custando para os consumidores? Deixe aqui nos comentários a sua opinião de preço. Deixe aqui nos comentários a sua opinião de preço.